Então, janeiro é o mês em que os escorpiões mais aparecem por causa do calor e da chuva. O risco é maior onde tem mato e lixo. Em Goiás, são registradas pelo menos duas picadas por dia. Samuel e Pedro estão sempre andando na área que deveria ser uma praça, mas virou depósito de entulho e de escorpiões, segundo a mãe dos meninos. Na realidade, eu tenho muito medo mesmo. Esse escorpião é um trem que se picar, complica, né? Desde o ano passado, os moradores da praça da rua JC56, quadra 10, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, esperam uma limpeza do entulho, a poda das árvores e a colocação de jardim e brinquedos, além de um poste com iluminação no centro dela. É a única maneira de acabar com a cara de Lote Baldio e de gente jogando entulho, que vira esconderijo de bichos peçonhentos. Aqui mesmo, aqui debaixo de Sarve, aqui, ó, aqui já foi encontrado escorpião, aí, ó, já foi encontrado, já. Então nós queremos que eles dão um jeito aqui. No ano passado, foram registrados mais de 920 acidentes por picadas de escorpiões. Mais de 80 só em Goiânia. Mas além do lixo, do entulho, também é preciso ter cuidado em casa com a tubulação de esgoto, porque os escorpiões andam nela à procura de baratas. Por isso, toda atenção é necessária, principalmente nos ralos, que não devem ficar sem tampa. As baratas é a principal fonte de alimentação dos escorpiões. Lembrando que o escorpião, ele é um predador e ele está atrás da sua presa, que neste caso são as baratas. O entro dentro das residências pelas tubulações. Então nós orientamos a população no sentido de colocar os ralinhos que abram e que fecham, colocar as tampinhas nas pias e tanques, colocar as barreiras físicas entre porta e piso. Se as pessoas têm bebê berço e usa o mosquiteiro, não permitir que esse mosquiteiro toque no chão, porque isso pode servir de escada para o escorpião. Afastar os móveis das paredes, principalmente se naquela região é uma região com muita chamada de escorpiões. Os escorpiões não atacam, não pulam nas pessoas, se defendem, picam quando são pressionados, como, por exemplo, quando estão dentro de calçados. Em áreas de quintais grandes, galinhas de angola e outros animais ajudam no controle. Nós temos as angolas como predador natural em ambientes rurais, silvestres, tá? Mas tem muitos outros lá, por exemplo, os sapos são predadores naturais, as corujas são predadores naturais, as lagartixas são predadores naturais. Em caso de acidentes, além de procurar uma unidade de saúde com urgência, os primeiros socorros podem ser feitos por telefone, através do Centro de Informação e Assistência Tecnológica de Goiás, o CIATOX, pelos telefones 0800 646 4350 ou 3241 2723. Recomendamos manter a calma, lavar a região afetada, entrar em contato com o nosso 0800. Nosso 0800 está preparado 24 horas para prestar as informações iniciais, tanto à população quanto aos profissionais de saúde, em quaisquer situações que sejam necessárias. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida disse que vai limpar a praça, que apareceu na reportagem já nos próximos dias, e estuda a possibilidade de construir um parque infantil ali naquela praça. Sobre o entulho, alerta que o descarte irregular é crime ambiental e dá multa. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida